Fala galerinha, e nós voltamos, por muita insistência do Jailson, meu amigo camelô jogador, vamos falar de Detetive Pikachu Eu gosto de Pikachu Vamos para a análise do trailer Eu acordei com uma amnésia terrível no meio do nada As únicas pistas do meu passado eram o nome e o endereço do Harry dentro deste chapéu Isso daí é TED 3 Então eu fui até o apartamento e encontrei você e o seu grampeador Para de falar, você é uma alucinação Alucinação é você O Pikachu fala Então você é um Pikachu falante sem lembranças, viciado em cafeína Eu posso parar, a hora que eu quiser, eu consigo me controlar Mais um, vamos lá, duplo, bem preto, intenso, valeu docinho Não sei, o Harry devia estar encrencado, se meteu com a galera errada ou sei lá Porra velho, Pikachu da máfia, gangster Aí, você fala com os humanos e eu falo com os pokémon E se quiser achar o seu Pikachu, Sherlock Holmes Não preciso de um pokémon E de um detetive de primeira Ah, minhas pistas O que houve aqui? O Harry ainda está vivo Caso encerrado Só que não, até eu resolver Beleza, é o seguinte O Harry forjou a própria morte Eu estou muito empolgado com isso Eu acho que esse moleque está travado de droga Nada disso existe Ou, outra pessoa forjou a morte do Harry Ou, o Harry forjou a morte de outra pessoa Essa última opção não rola de jeito nenhum Muito bem feito Os pokémons É claro que eu já encarei esse bobão antes Então eu vou encarar de novo Essa luta é melhor que Thor e Hulk Parceiro, o que você está fazendo? Eu não consigo com gente olhando Me tira daqui agora Pica, pica É muito efeito visual É muita coisa boa Em um clipe só Isso é suspeito É muito suspeito Pega Ele não sai do lugar Não, disse isso pra ele Ele está numa moto Rápido, fica na frente dele Para Ai, não Que queda feia, Tim Devia estar de capacete No meu desenho Quem falava era o Meow Eu já vou dizer Tô puto Indignado Mas Vai que o Jailson gostou dessa merda Pontos positivos, Jailson Fica em casa, porra Torce pra chover pra caralho Não vai ver esse filme mais nem fudendo Pontos negativos Destruiram tudo Porra Gastaram maior grana pra um filme Idiota como esse Prefiro ver aquele Sherlock Holmes Todo afetado do Tony Stark Então foi isso, pessoal Até a próxima E esse filme vai ser mais revolucionário que Matrix E aí, pessoas Aqui é o Rafa do KamiCast Caso você não conheça O KamiCast é um podcast Onde eu, o Jean, o Diego E o Alisson E eventuais convidados Falaremos sobre tudo que tivermos a fim De anime e até política De filme e a ciência De Nicolas Cage e a Adam Sandler Isso da forma mais espontânea possível Venha ouvir nossos papos O link vai estar nos comentários Até mais Tchau